Música Alô galerinha do projeto Mundo Novo Paraíso, professor André Luiz de Iniciação Esportiva Dando aí a continuação dos fundamentos do futebol, hoje a gente vai trabalhar com o cone aqui O toque, o passe de bola, fazendo o fundamento com o cone Lembrando que quem não tiver um cone em casa, colocar uma cadeira, qualquer objeto Só para obstruir a situação, tá legal? Então vamos lá hoje participar aqui comigo, o professor André também Tudo bem galerinha? Valeu André, obrigado professor